Um coração apaixonado, um coração encarcerado Um coração que bate forte, bate frio de amor, faz conter esta saudade Não dá mais pra viver sem ter você Eu quero com você dançar nesse salão Eu quero ter prazer em pegar na sua mão Oi galera, eu sou o cantor Dona Santana da Banda Top 3 Eu sou o cantor Michel Brunay Eu sou a cantora Clama Rodrigues e comunicadora do programa Cabana Musical Você é o nosso convidado para o dia 12 de maio Lá no complexo Picanha Paraense Que fica na Rua do Fio, no bairro da Guanabara Venha para o primeiro baile da saudade do programa Cabana Musical Vai ser demais hein Clama Rodrigues Com certeza Não é isso Michel? E apoio? É providência, refrigeração, olha Melhor de ananideu, né esse Michel? Com certeza E pra festa Vamos embora